MÚSICA É realmente uma grande alegria para mim estar aqui de novo em Nampula. Porque eu nasci em Nampula, portanto, eu sou uma cua. O que está aqui é ver o povo de Deus, a nossa Igreja Maná, a nossa Rádio e Televisão Maná, os nossos bispos, a nossa liderança e ver como é que nós podemos incrementar ainda mais a obra de Deus para que o povo cada vez mais e mais prospere e ande nos caminhos de Deus. MÚSICA 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 que são a maneira típica de elas vestirem, dançarem. Então é como talvez estou aqui assim, na minha terra onde eu nasci. E agora vamos em direção à nossa igreja para pregar o Evangelho. E é isso aí. Até logo. Legenda Adriana Zanotto